Uma deficiente visual foi proibida de entrar em um carro de aplicativo porque o motorista não quis levar o cão-guia. Ela ainda reforçou que uma lei federal garante que o cachorro entre em qualquer lugar. Mas o motorista acabou arrancando o veículo e quase atropelou o animal. Olha que barbaridade! Tem vagabundo também de tudo quanto é jeito, né? O cara, incrível. Na tela pro Brasil. Daniela tinha uma consulta médica marcada e chamou um transporte por aplicativo. Quando o motorista chegou, ela foi impedida de entrar no carro junto com o Paco, o cão-guia dela. É que Daniela é deficiente visual e não pode sair sem a ajuda do melhor amigo. Eu cheguei a poltrona do carro pra trás porque o cachorro vai no chão. Nisso, quando meu cachorro entrou, ele falou assim, olha, não leva o cachorro. Aí eu informei pra ele, não, ele é o cão-guia, é lei federal. Você tem que levar. Aí ele falou assim, não, mas eu não levo. O carro é meu e eu não quero levar. A nutricionista de 27 anos passou por um constrangimento tão grande que ela teve que chamar a polícia. Aí eu falei assim, se o senhor não quiser levar, eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência. Porque isso é uma discriminação. Se o senhor está me discriminando, é crime. Ele falou assim, faz o que você quiser. E aí eu liguei pro 190. Nisso que eu estava no telefone, ele arrancou com o carro. E o cachorro quase caiu. A lei 11.126 de 2005 é bem específica. Ela é conhecida como lei do cão-guia e permite a entrada do deficiente visual acompanhado do cachorro em qualquer estabelecimento. O local que encrencar e barrar a entrada da pessoa pode ser punido por isso. Caso o estabelecimento ou transporte descumpra essa obrigação, ele está sujeito ao pagamento de multa ou até de ser interditado nos casos de reiterada conduta. A Daniela registrou um boletim de ocorrências. Isso porque apesar de ser uma lei federal, ela já está cansada de sofrer essa forma de preconceito. Já aconteceu outras vezes, já aconteceu com outras pessoas. E o mais triste é que o aplicativo solta uma notinha muito bonita depois falando que essa não é a vontade do aplicativo, que ele respeita as leis. Mas depois acontece de novo, sabe? Tanto que quando eu peço Uber agora, quando eu peço qualquer aplicativo, que não é só Uber, eu tenho síndrome do pânico. Eu fico assim, ansiosa, palpitações, porque eu não sei que tipo de motorista vai vir e se ele vai ou não aceitar levar um cachorro, o meu cão-guia, que é um direito que eu tenho.